A esclerose múltipla, ela está muito bem definida a relação dela com baixas doses ou baixos níveis céricos de vitamina D no sangue. Já saíram estudos que tendo reposição de vitamina D, a pessoa que faz isso tem menor tendência a ter surto. Só que ainda não está definido qual é a dose exata que tem que ser dada de vitamina D ou que tempo tem que ser dado ou qual é o nível cérico desejado para ter a dose ideal com menor efeito tóxico. Porque a vitamina D também não é inócua. À medida que você vai aumentando a dose dela, vai aumentando o risco de ter lesões renais, ter intoxicação. Mas sim, tem benefício a vitamina D para a esclerose múltipla. Outra relação muito importante da esclerose múltipla é com a microbiologia intestinal. Nós temos cerca de 2 kg de bactérias no intestino e elas estão continuamente estimulando e treinando o nosso sistema imune. Dependendo da qualidade biológica dessas bactérias, elas podem ativar o sistema imune de forma tal para ter mais surtos. Ou seja, ter também uma reposição de flora intestinal, modular a flora intestinal, pode também vir a ter menos surtos com a esclerose. Outras coisas ainda estão vindo, como selênio, outros antioxidantes e por aí vai. Mas o de medidas ambientais fundamental, que já é de recomendação, é dieta de em baixa quantidade de sódio. Pois o sistema imune é menos ativado se tem uma carga menor de sódio no organismo. Isso envolve dieta com menos sal.